A UFRJ recebeu a visita de representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social na última segunda-feira. O objetivo da visita é negociar com o banco o apoio financeiro para a reconstrução do Palácio Universitário, que foi parcialmente destruído com o incêndio ocorrido no dia 28 de março. Nós estamos em negociações para ver se o BNDES nos dá um apoio imediato, inclusive com projetos, para iniciar as obras de restauração ou reconstrução da capela. Na verdade, essa é uma visita muito mais para a gente ver o que aconteceu, uma visita de prospecção. Nós estamos ainda em uma fase muito inicial em relação a uma possível reconstrução desse patrimônio que foi perdido. Vai ser necessária agora a elaboração dos projetos executivos para se ver quanto vai custar toda essa reconstrução, de que maneira, tecnicamente, dentro das normas do patrimônio vai ser possível essa reconstrução. E, previamente a tudo isso, lógico, tem toda a ação de escoramento, a ação de preservação ainda dos materiais que possam ser recuperados para essa futura reconstrução do imóvel, etc. A prioridade, nesse momento, é exatamente o escoramento das estruturas que estão instáveis. Lógico que o dano já existe, mas a gente tem que evitar, nesse momento, os desmoronamentos, porque o dano pode crescer se não houver essa ação. Segundo lugar, tem toda a questão de aproveitamento, reaproveitamento de alguns materiais que não tenham sido consumidos pelo fogo. E está tudo debaixo de escombros, então vai ser necessário, num segundo momento, uma catação desses materiais para ver o que tem ali embaixo que pode ser reaproveitado e que possa ser usado numa reconstrução. Então, só num terceiro momento é que se faz esse projeto executivo da reconstrução em si e que se entra com a questão da reconstrução. De acordo com o arquiteto da UFRJ, Paulo Belinha, o prazo de desenvolvimento da etapa emergencial levará cerca de seis meses. No final de seis meses, a gente consegue ter uma avaliação mais precisa, porque precisa fazer toda essa prospecção, toda essa catação, toda essa catalogação de material para se definir exatamente o que vai ser feito. Então, em seis meses, acho que é um prazo razoável. Obrigado. 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 Obrigado.